Amor perfeito. Última semana. Maré finalmente descobre que Marcelino é seu filho. Você é o nosso filho. E Leonel está disposto a mudar de atitude. Eu quero ser um avô melhor do que o pai que foi. Eu espero mesmo. Hoje, amor perfeito. E na próxima segunda, estreia a nova novela das seis. Elas por elas, a amizade supera tudo. E aí Obrigado.